5 piores doenças transmitidas pelo beijo. Esse vídeo é uma conscientização pra você, aventureiro e aventureira, que gosta de uma night, gosta de uma balada. Você está preparado pra assistir esse vídeo? Então já me segue, curte, comenta e compartilha pra aquela pessoa que precisa ouvir isso também. Assiste aí. Gosto de um bloco, gosto de uma rave e gosto de beijar 15 bocas numa noite só, não levando em consideração que um perfuminho, um corte de cabelo, um penteado ou uma roupa bonitinha não tem nada a ver com saúde. Presta bem atenção. 5 doenças. E a quinta eu considero a pior de todas. Presta bem atenção. Primeiro, gripes e resfriados. Aí você pode estar pensando aí. Ah, é uma simples gripe e um resfriado? Dura dois dias? Cuidado! O vírus da gripe pode matar. Aí você pega aí sífilis, candidíase labial, herpes, cachumba, catapora. Todas essas doenças são contagiosas apenas pelo beijo. E a última, que eu considero a pior. Monucleose infecciosa. O que é isso? É um vírus extremamente letal e prejudicial pra nossa saúde. Cuidado! Uma noite com algumas escolhas erradas pode interferir negativamente para sua vida inteira.